Todo dia, todo dia, eu rezo, acordo meio assustado, mas pego a viola do lado, surfejo, meus sentimentos, Música e letra, o Popolo Assis. Música e letra, o Popolo Assis. Todo dia, todo dia, acordo meio assustado, pego a viola do lado, Música e sofrejo, meus sentimentos, Música e letra, toda noite, toda noite, Música e letra, vou dormir a ferrear, vou lembrando do passado, Música e letra, nunca acaba esse meu sofrimento, Os dias vão se passando, entrando e ensaiando, projetando meus planos, Mas até agora não sei, não sei se estou delirando, Como está demorando, levo a vida só pensando, Levantei, olhei o mundo, no carão do amanhecer, Eu só quero é viver, já arrumei, meu argumento, Eu só quero é amar, a tudo que me pertence, O amor sempre vence, só assim eu aguento, Os dias vão se passando, entrando e ensaiando, Protestando, protestando meus planos, mas até agora não sei, Não sei se estou delirando, como está demorando, Levo a vida só pensando, mas do sonho acordei, Oh, 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 oh Todo dia, todo dia Acordo me assustar Pego a viola do lado Survejo meus sentimentos Toda noite, toda noite Vou dormir aperreado Tô lembrando do passado Nunca acaba meu sofrimento Os dias vão se passando Entraram ou ensaiando Protestando meus planos Mas até agora não sei Não sei se estou delirando Como está demorando Levo a vida só pensando Mas do sonho acordei Mas do sonho acordei Mas do sonho acordei Do sonho acordei Todo su能o acordei Pois é, perguntoi �ima Entraram ou fim Perguntas Mas do sonho acordei Eram